Bateu-me à porta cumprida Que eu abria ainda em sonar É dia 20, eu não esqueci Já tinha saudades de ti Já tinha saudades de ti Toda essa cor, todo esse dia Todo o calor que não havia Todo o inverno a pensar No que trazes para me dar No que tu trazes para me dar Não há cor Não há cor Que faz viver e me traz a mim Não há outra cor assim E és-te linda como sempre E agradas sempre a toda a gente Deixes a rua devagar Fazes o inverno acalmar Fazes o inverno acalmar É 21 e já está na hora Parece que chegaste agora Para o ano eu estarei aqui De casar com a espera por ti De casar com a espera por ti E aí E aí E aí Não há cor, não há cor Que faz viver e me traz a mim Não há outra cor, não há cor Não há cor que faz viver e me traz a mim Não há outra cor assim Não há cor que faz viver e me traz a mim Não há cor que faz viver e me traz a mim Não há cor que faz viver e me traz a mim Não há cor que faz viver e me traz a mim Não há cor que faz viver e me traz a mim